Olá amigos, eu sou o Gilmar e esse aqui é o seu canal na linha de contato, seja bem-vindo! E você que está chegando agora aqui no canal, e mesmo você que já conhece o nosso trabalho há mais tempo, mas não teve tempo ainda para se inscrever, considere aí meus amigos a possibilidade de vocês se inscreverem, curtir, comentar e compartilhar esse nosso trabalho e pode acreditar, isso aí nos ajudará muito. E aquele amigo que puder e quiser ajudar a manter o canal pode fazer a sua contribuição pelo Valeu ou pelo Pix, cuja chave a gente deixa na descrição deste vídeo. Caso você não possa, não tem problema, pois a sua companhia, a sua participação aqui no canal já é de grande importância para a gente. Mídias russas noticiaram recentemente que o exército russo está conseguindo reduzir significativamente o seu número de perdas em combate. Para isso, alteraram procedimentos e táticas de combate, utilizando novos equipamentos que, por exemplo, facilitam a realização de ataques à noite e partindo de diversas direções para confundir o adversário. Esses novos procedimentos têm feito com que os ucranianos realizem uma quantidade maior de disparos de artilharia, que consome a sua escassa munição e denuncia as suas posições, e são logo respondidos pelo fogo de contra-bateria dos russos. A densa interferência realizada por sistemas de guerra eletrônica dos russos ao longo da linha de frente também conseguiu reduzir a eficácia dos drones de ataque ucranianos e, segundo declarações de militares daquele país, as capacidades superiores dessa interferência eletrônica têm dificultado a comunicação entre as unidades ucranianas. O site da AP News informou que comandantes militares da Ucrânia que lutam na linha de frente disseram que as suas forças ainda não receberam projetos de artilharia em quantidade suficiente. Esse comandante afirma que o primeiro lote de munições para artilharia que foram conseguidos através daquela campanha proposta há algum tempo pelo governo tcheco só chegaram às tropas ucranianas em 14 de junho. Ele disse que os russos passaram a realizar com sucesso constantes ataques contra as rotas de abastecimento e isso tem dificultado a chegada dessas munições. Segundo esse militar ucraniano, os russos perceberam que equipamentos e munições aí desse último pacote de ajuda já começaram a chegar à linha de frente e, por isso, eles intensificaram os esforços contra essas rotas utilizando uma grande quantidade de drones. Esses intensos ataques forçaram os ucranianos a utilizarem novas táticas a fim de conseguirem manter suas rotas de abastecimento. Em outras áreas da frente, os ucranianos utilizam caminhões comuns para a entrega de suprimentos, mas nas regiões de Shazivyar e de Yavdivka é cada vez mais comum a gente ver a utilização de veículos blindados mais protegidos e resistentes para o transporte de suprimentos. Também estão utilizando grandes drones para o abastecimento de pequenas unidades em áreas mais isoladas e de acesso mais restrito, mais difícil. Essa dificuldade logística tem afetado o desempenho das tropas. A AP News disse que as operações dos drones de ataque russos se tornaram mais eficientes e eles estão atacando principalmente nos momentos em que são feitas as rotações das forças da Ucrânia. Esta mídia americana disse que um comandante de uma unidade na região de Shazivyar disse que aproximadamente um quarto de todas as suas perdas ocorreram nesses momentos de transporte e de rotação de tropas, pois é aí quando os soldados precisam sair de seus abrigos e ficam menos protegidos. Esse militar disse ainda que devido à grande intensidade dos voos de drones FPV e de drones de vigilância dos russos, que voam aí dia e noite observando o campo de batalha, se tornou quase impossível camuflar a movimentação de grandes contingentes de tropas e de veículos. E mudando um pouquinho de assunto, no dia 29 de maio, agora de 2024, surgiram informações na mídia russa Militar Review de que existe uma possibilidade de que algumas unidades de caças F-16 já estejam operando secretamente lá na Ucrânia. Nós aqui do canal não duvidamos de que isso seja possível. Vocês aí devem se lembrar do fornecimento da última versão dos mísseis Atakmes. A gente lembra que quando o governo dos Estados Unidos informou sobre a sua decisão de entregar esses mísseis aos ucranianos, eles, os mísseis, já estavam sendo operados pelos ucranianos há algum tempo. Eles já haviam sido entregados há bastante tempo. Segundo a Militar Review, o primeiro grupo de caças F-16 já está realizando voos de treinamento dentro do território ucraniano. A mídia disse que estas aeronaves já foram detectadas na região central da Ucrânia, operando de forma camuflada entre as surtidas de caças MIG-29 e SU-27. A mídia disse ainda que se espera para dentro, em breve, acontecerem missões de ataque realizadas pelos F-16. Esta mídia disse que os militares russos estão atentos a esta situação. E, segundo ela, a prova disso foi um ataque realizado no dia 26 de maio de 2024, contra a maior base aérea ucraniana, localizada em Istor-o-Constantinov. Segundo a mídia, os drones e os mísseis de alta precisão russos não foram lançados nesse ataque aí, eles não foram lançados contra os abrigos de aeronaves, mas foram lançados contra a parte mais oriental da base, onde estão localizados depósitos de combustíveis e uma área de manutenção e reparos de aeronaves. A mídia disse que os padrões e os procedimentos detectados nas operações no solo eram diferentes das praticadas para operações dos caças MIG-29, SU-27 e SU-24 e indicavam preparativos para a iminente operação dos caças F-16. Lembrando que a manutenção, a operação dos F-16, ela é mais complicada do que dos caças da época soviética. O F-16 é mais exigente em sua manutenção, em sua operação. E, realmente, essas mudanças nos procedimentos podem ser detectadas por satélites, por drones, espiões ou por espiões nas mediações da base. Segundo o site, isso foi percebido pelos russos e entenderam que a operação dos F-16 era iminente, estavam prontos para iniciarem a operação lá naquela data de 26 de maio de 2024. Essa região da base, depois do ataque, ficou completamente destruída e, como a gente já sabe, os russos prometeram atingir essas aeronaves F-16 ainda no solo. Não importa onde estivessem, se estivessem participando de operações contra os ucranianos, contra os russos, aliás, Putin prometeu atingir essas aeronaves. Não importa onde estejam. E parece que eles já começaram a atingir aeronaves ou estruturas para manter a operação desses F-16. E a gente fica aqui aguardando mais informações a respeito deste assunto. E, assim que surgir, a gente passa para vocês. O que a gente sabe é que as informações importantes como essa é difícil de vazar. E, quando vaza, a gente fica com medo de divulgar, pois pode não ser totalmente verdade. Mas há evidências importantes de que já podem existir F-16 dentro do território ucraniano, ainda não participando de missões de combate, mas participando de treinamentos, de operações menores dentro da Ucrânia. Vamos aguardar mais informações e a gente passa para vocês. E é isso aí, amigos. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua participação, pela sua companhia e até o nosso próximo vídeo. Obrigado pela sua participação.